Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Você já conseguiu ver um eclipse solar? Infelizmente, o evento de hoje não será visível no Brasil devido ao horário em que ocorrerá. Apenas bem no sul da América Latina será possível contemplar essa maravilha. É interessante como esse fenômeno se mostra de diferentes formas. Alguns o enxergam por completo, outros apenas em parte, e a maioria não vê nada. Sua ocorrência é um fato, mas a posição das pessoas afeta o modo como elas o acompanham. Outro exemplo. Um dado visto de frente é apenas um quadrado. Se olharmos por outros ângulos, vemos que há mais lados neste objeto. A vida é parecida. Inúmeros acontecimentos batem à nossa porta, e se não os olhamos por todos os ângulos, acabamos enxergando apenas parte deles. Na verdade, nem tudo o que parece ser bom é bom. E nem tudo o que parece ser ruim é ruim. Depende de como vemos essas situações. Na leitura bíblica de hoje, Paulo e Silas foram açoitados e presos por expulsar o demônio de uma escrava. Eles poderiam ter ficado irados com tamanha injustiça. Estavam fazendo a obra de Deus quando foram encarcerados. Em vez disso, começaram a orar e cantar louvores dentro da cela. Quando um forte terremoto deu oportunidade para a fuga, mas eles ficaram, o carcereiro e sua família conheceram o amor de Deus e se renderam a Ele. Naquele dia, o Senhor permitiu dificuldades na vida de Paulo e Silas, e com isso uma família inteira foi salva. Quando nos submetemos a Deus e a sua vontade expressa na Bíblia, aos poucos aprendemos a enxergar a vida pelos olhos dEle. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Permita-se olhar a situação à sua volta por outros ângulos, e você poderá perceber que existem propósitos maiores, modos melhores de reagir e boas oportunidades de aprender e crescer em seu relacionamento com Jesus. A perspectiva bíblica torna o nosso modo de ver a vida muito mais abrangente. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra dois.